Atropela, mata e foge. O motorista passa em cima de jovem e vai embora durante a madrugada. Esse atropelamento foi aqui na região do Abranches. A mulher era mãe de três filhos. Vamos ver. O acidente aconteceu neste trecho da rua José Bajersky, no bairro Abranches, em Curitiba. Era perto das 10 horas da noite. Os moradores já descansavam quando ouviram o barulho provocado por este atropelamento. Assim que deixaram as residências, encontraram a jovem de 27 anos caída logo aqui em frente. Eles até tentaram ligar para o corpo de bombeiros, pediram ajuda, mas na chegada dos socorristas, a vítima já estava morta. Aline Moreira dos Santos morava perto de onde foi atropelada. Ela tinha deixado um bar na região e caminhava à casa no momento do acidente. O detalhe é que nenhuma informação sobre o veículo atropelador foi repassada à guarda municipal que atendeu a ocorrência. A moça foi atropelada por um veículo provavelmente em alta velocidade. O veículo não foi identificado e acabou se evadindo o local após o atropelamento. E quando nós chegamos aqui ainda não havia ninguém. E aí aguardamos a chegada do Ciate, que constatou o óbito da vítima. A Delegacia de Delitos de Trânsito investiga o caso. A jovem deixa três filhos. O que é preciso.